E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Agentes da Polícia Civil de TAPES recuperaram no fim da manhã desta terça-feira, 20 de dezembro, um veículo Fiat Palio Weekend Vermelha, furtada de uma propriedade rural no início do mês de dezembro. O veículo estava em um matagal próximo a uma estrada na localidade da Sarafana, poucos quilômetros depois da residência de onde foi levada. O veículo estava sem as quatro rodas. Os policiais tentam agora identificar os autores do crime. O veículo foi recolhido para a perícia e deve ser devolvido ao proprietário em breve.